É muita gratidão que passa aqui no meu coração, nesse momento importante, meus amigos. Muito obrigado por vocês estarem participando do verdadeiro caminho da construção e da solução dos problemas. Que eu aconselho de turmo tarde, de domingo a domingo, visitando e conversando com todos vocês. Enquanto essa alma tiver a capacidade de sonhar, terei paixão e muita vontade de continuar lutando. Digam para o Brasil que o Maranhão Filho se deve ficar aqui quando a professora pode chegar lá também. Obrigado.